Vereador, gostou dessas medidas do prefeito que podem solucionar essa crise ou amenizar a crise? Eu acho que num momento de dificuldade, acho que é preciso que tenhamos a sabedoria de restabelecer a economia do município. Então eu acho que a proposta do governo é uma proposta coerente, uma proposta decente, que certamente nós vereadores vamos discutir na Câmara e eu tenho a convicção de que, se depender da Câmara, esse projeto terá êxito, né? Agora é preciso que realmente tenhamos essa oportunidade de discutir, mesmo sabendo que o projeto é importante. A gente sabe que a oposição vai fazer alguns questionamentos, porque ela deve alegar renúncia de receita, mas que a gente, em um momento de dificuldade, nós vamos poder contrapor esse argumento que certamente será usado pela oposição, dizendo da dificuldade que Macau se encontra e uma forma de fazer com que as empresas permaneçam ou até se sentem atraídas para continuar investindo em Macau e investir na cidade. O senhor acredita que até o recesso vai ser aprovado? Eu acredito sim, até porque é um projeto que vai com regime de urgência e nós vamos ter aí mais ou menos 20 dias para que haja esses debates, né? E antes do recesso, certamente nós vamos aprovar esse projeto, porque eu acho que o projeto é importante, mas eu tenho a certeza, a convicção de que haverá um grande debate por conta dos questionamentos que eles farão, né? Tentando explicar que há uma renúncia de receita, mas que o momento é propício para que é uma forma de incentivar as empresas a permanecerem ou até que venha para Macaé para poder continuar por cima da cidade. O momento é muito difícil. Obrigado.